Minha miúda Pois tenho muita fruta boa e outra liça de estimação Pepinos, feijões e tomates, cuidado amor quando passas a mão Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação, com empenho e sem preguiça Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação, com empenho e sem preguiça Meu amor não para de trabalhar, tenho o fruto bem tratado, estou contente A minha horta é melhor lá da aldeia, todas as miúdas dizem Hortaliça tão potente Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação, com empenho e sem preguiça Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação, com empenho e sem preguiça Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação, com empenho e sem preguiça Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça O fruto quer dedicação, com empenho e sem preguiça Oh meu amor te peço por favor, cuida bem da minha hortaliça Obrigado.